É festa, é gol, é a Eu Pratico Esporte TV entrando novamente em campo, 16h30, sábado, Esporte Santa Cruz e a gente com pré-esquenta, esquenta a transmissão pós-jogo e coletiva do Enderson Moreira. É chocolate, é a nação rubro-negra. Os pontos de jeito, é na raça, é na força, é na alegria, é tudo. Vambora! Meu, ah, caralho! Cariú e o ano passado para convidar vocês de sábado, vocês estarem presentes lá na arena, para vocês lotarem e nos apoiarem, porque vocês também são o 11º jogador. Vamos que vamos, o que você quiser. Vamos que vamos! Gente, eu li uma matéria do Globo Esporte, lá do Rio de Janeiro, e falando sobre a Serengete. A Serengete é a empresa que comprou, aliás, perdão, que assinou com a Liga Forte Futebol, que é a do esporte. Então, ela fechou com os clubes que pertencem à Liga Forte para, no caso, adiantar o pagamento de R$ 350 mil para cada clube, o que é uma mixaria dentro do futebol. Cá para nós, né? Para mim, não. R$ 350 mil estava milionário hoje. Brincadeira à parte, R$ 350 mil. E, com isso, com essa assinatura, por isso que eles estão correndo para a Dedéu nessa assinatura, e ontem foi aprovada, por unanimidade, pela Liga Forte Futebol, essa assinatura. Não é isso? Pronto. O que é que acontece? Foi colocado na matéria, e aí eu discordo um pouquinho, uma leitura que eu fiz aqui, posso ter equivocado, mas dentro desse contexto dos R$ 350 mil que cada clube vai ganhar, com essa assinatura, eu não vejo, em primeiro lugar, esse valor de R$ 350 mil. Não, vamos assinar para ganhar R$ 350 mil. Não é. Não é. Está na cara, mas está na cara, que é quem chegar primeiro, batida salve todos. É por aí. Então, a Liga Forte está muito consciente desse trabalho que eles estão exercendo, do que eles estão contratando, do que eles estão visualizando para o futebol brasileiro nos próximos anos. Lembrando, o acordo, esses aí são os representantes dos clubes da Liga Forte Futebol, que é uma associação, não é uma liga, conforme o próprio André falou aqui agora com a gente. Esse contrato é de R$ 4 bilhões, R$ 4 bilhões e R$ 85 milhões por quatro anos. Então, não confundir com a Brax, não confundir com a Brax, que eu vou falar daqui a pouquinho. R$ 4,85 bilhões e, com isso, adianta-se um processo de assinatura que abriga hoje entre Forte Futebol e a Libra é o pessoal lá dos Emirados, do Oriente, melhor dizendo, da Oriente com relação aos americanos, que é a Liga Forte Futebol, perdão, Liga Forte Futebol com a Serengete e a Libra com outros grupos aí, que são os árabes, isso mesmo, pronto, agora acertei. Se é que eu não tinha acertado antes. Então, chegando antes, o pior cenário que pode acontecer, e não vou entrar no mérito se é bom, se não é, stream, não é, aquela coisa toda. O que está em jogo é muito mais do que isso. O que está em jogo é que, por um lado, teremos clubes de série A, B e até C, de um lado, e do outro, idem, clubes de A, B, enfim, como a gente tem acompanhado. O Sampaio Corrêa, por exemplo, deixou a Liga Forte Futebol para ir para a Liga onde está o Flamengo, por exemplo, que nesse sentido está do outro lado. Foi para lá por quê? Vantagem financeira, vantagem financeira. Em futebol, em política comum, não existe essa de amizade, pode até ter, uma ou outra causa ali, mas é exceção, é interesse. Quem dá mais, quem me ajuda mais, quem me apoia mais, quem é ali, vai me, eu cedo aqui, mas... E a vida é assim, né, que é para nós. E dentro de futebol não poderia ser diferente. Essa assinatura faz com que os clubes se fechem dentro desse contexto da assinatura da Serengete, né, que é uma assinatura, digamos assim, que diz assim, a partir dessa assinatura está confirmado o grupo, fechado. Quem sair daqui agora vai arcar com os prejuízos pertinentes a um contrato assinado e também não ganha, que é o mínimo, esses R$ 350,00, para mim aqui, vendo essa história. Em si, tratando de R$ 4,85 bilhões, então, está nesse esquema. Então, não vejo o lado dos R$ 350 mil, o prejuízo R$ 350 mil, ah, ou... Não, deve ter uma multa da bexiga, para ninguém, né, porque futebol é uma coisa, em termos financeiro e astronômico, então, deve... Eu não sei a multa, né, enfim, nem o Globo Esporte adiantou pelo lado de lá, não conseguiu, mas os R$ 350 mil é um detalhe em cima do principal, que é a retenção, o apoio... Aliás, o grupo fechado e ninguém mais sai daqui, ninguém larga ninguém. Por quê? Não é porque não quer, não, porque alguém pode até querer depois, mas não vai poder, porque o prejuízo de pagar uma multa, o prejuízo, né, de ir contra os interesses de quem você já assinou, é muito grande. Volta para cá. Então, o que está por trás disso aqui, que a gente está vendo, é esse tipo de situação, tá? É a fidelidade do grupo, de um lado e o do outro. Vai ter jogo Esporte e Flamengo, vamos lá, supondo, né, e se Deus quiser, ano que vem, se o Flamengo não cair. Não é fácil cair isso, que boca de... Aí eu vou ganhar dinheiro com o que eu falo, porque, pelo amor de Deus, nunca caiu, né, por intermédio de outras cossitas, mas a gente sabe como é. Mas dando um exemplo, Esporte e Flamengo, ano que vem, Série A. O Esporte já tem um contrato assinado com um lado e o Flamengo com o outro. Então vai ter que se chegar a um consenso, entendeu? Jogo do Esporte, sei lá, supondo, isso não foi informação, só um detalhe. Primeiro jogo fica para o lado de cá, Liga Forte Futebol com o Esporte. O segundo jogo fica com o Flamengo. Ah, mas se chegar a um jogo mais interessante lá no final contra um time do outro lado. Aí, enfim, é como eu estou falando, negociação que deve acontecer. É festa, é gol, é a Eu Pratico Esporte TV entrando novamente em campo. 16h30, sábado, Esporte Santa Cruz. E a gente com pré-esquenta, esquenta a transmissão pós-jogo e coletiva do Enderson Moreira. É chocolate. É a nação rubro-negra. É a minha raça, é a minha força, é a minha alegria, é tudo. Vambora! Meu, ah, caralho! Cariú, da na passada para convidar vocês de sábado, vocês estar presentes lá na arena para vocês lotarem e nos apoiarem. Vocês também são 10 e 1 jogadores. Vamos que vamos, o que Deus quiser. Vamos para o gol. Vamos para o gol.